Pra você que tá ligado, aqui é o Spirlandelli e como a gente sabe pessoal, o Curtas aqui do canal ele é focado em trazer pra vocês um conteúdo aí rápido e objetivo, né? Então já que você tá ligadão mesmo, sabe que a Sony presenteia aí os jogadores todo mês com jogos totalmente gratuitos na Playstation Plus e nesse mês de junho não vai ser diferente. Confere aí o que você vai poder baixar totalmente de graça no seu Playstation 4 e só pra lembrar não vai ser só no Playstation 4, você pode também baixar jogos gratuitos no Playstation 3 e no Playstation Vita e eu vou tá falando aqui no vídeo pra vocês quais são esses jogos, beleza? Então assiste o vídeo, já corre lá e prepara os downloads pra você não perder nada. Conforme anunciado recentemente, a programação do Playstation 4 é encabeçada por dois grandes jogos, Killing Floor 2 e Life is Strange. Temos também aí Neon Chrome e Spy Chameleon. Spy Chameleon pessoal, que traduzido seria o Camaleão Espião, é um jogo no estilo puzzle, onde você aí precisa chegar no seu destino sem ser notado pelas câmeras controlando aí um Camaleão. Sendo que a cada etapa ou dificuldade, você pode aí usar as camuflagens disponíveis desse Camaleão Espião, caso você queira. Em seguida temos Killing Floor 2, que eu acabei de citar pra vocês, um jogo que pode ser jogado no modo cooperativo, inclusive aí o foco é justamente no online. A gente precisa sobreviver a uma horda de monstros infectados, né? E no jogo a gente tem várias classes disponíveis, como suporte, comando e médico. E inclusive, pessoal, é um jogo bastante interessante. O primeiro Killing Floor já era sangrento, já esse segundo tá ainda mais sangrento. E o melhor de tudo é que o jogo é totalmente gratuito pra você baixar aí na Playstation Plus. Em seguida temos Neon Chrome, um jogo aí onde você é um atirador de cyberpunk com a câmera de cima pra baixo e com elementos semelhantes ao Rogue. O jogo aí ocorre dentro de uma arqueologia, uma gigantesca estrutura de megaficção científica, onde a gente aí pode personalizar algumas habilidades do personagem e atravessar aí paredes cibernéticas. A gente vai poder aí também, né, abordar alternativas com diferentes papéis, como o assassino ou o cyberpsico. E toda a morte no game é um novo começo aí, né? O caminho pra derrotar o Supervisor nunca é o mesmo. E por último temos o emocionante Life is Strange, que traduzido seria A Vida Estranha. Inclusive, é um jogo que eu tive o imenso prazer de jogar, com uma história muito, muito bonita, galera. Bastante dinâmico. Onde aí, né, temos como protagonista Max Calfield, que é uma estudante de fotografia que descobre, né, que tem a capacidade de voltar no tempo a qualquer momento que ela quiser. E isso acaba levando a gente a fazer cada escolha, mano. É muito, muito louco, muito bonito o jogo. E, infelizmente aí, né, certas escolhas trazem finais tristes ou finais felizes. Depende muito do que você pode escolher. Então aí o game acaba adotando o então conhecido Efeito Borboleta. Já pra quem é dono do Playstation 3, pessoal, você aí vai conseguir dois jogos, conforme o habitual, que é o WRC 5 World Rally Championship, né, e o Abyss Odissei, que é um game de aventura muito interessante, por sinal, e que vale a pena aí fazer o download. Então é isso, galera. O curtas de hoje vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu, particularmente, achei bacana essa lista que a Sony divulgou. Mas, claro, a gente sabe que poderia ser melhor, né? Então, se você gostou do vídeo e vai correr pra fazer os downloads, deixa aquele gostei fortalecedor aqui embaixo, favorita o vídeo e compartilha aí com os seus amigos, pra que eles aí também fiquem antenados sobre todas as novidades gratuitas da PSN. Um grande abraço e tudo de bom sempre! Um grande abraço e tudo de bom sempre!